Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje dia 21 do 2, retomando os vídeos aqui no canal. Passei semana passada de férias, estava lá no Nordeste, estava lá em Maceió conhecendo as Paias. Um lugar show de bola, recomendo a todos a viagem para lá, para conhecer. Agora essa semana vou estar com tudo aí, força total para colocar os novos conteúdos, os novos vídeos. Tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto nas plataformas. Trader Bots Club aí, fazer algumas atualizações também. Trader Consistente, entrando conteúdo novo também. Agora é pegar para fazer tudo, porque esse ano aqui vai ter muita novidade ainda, tá? Então, para o que eu sempre costumo falar, galera. Esses vídeos de segunda-feira são bem importantes aí, principalmente para quem já está no Trader Consistente. Porque é onde eu faço o fechamento, é onde vocês veem as minhas configurações de método ABR, dos bots agora que estão bem aí interessantes. O pessoal está utilizando para caramba o Sniper, o Dracos, o Guardian, o Necromancer. Estão usando para caramba o Zobozo, o Invictus. Então é interessante que sempre nesses vídeos aqui, eu faço um resumo, né? Eu até deixo aqui os meus bots em aberto, para mostrar qual que é a minha configuração atual, qual que eu estou trabalhando nos últimos dias, para vocês aí terem uma noção de como eu estou utilizando eles, beleza? Então, galera, para começar, eu vou mostrar primeiro o histórico do método ABR nos últimos três dias, tá? Eu já fiz os fechamentos, já está tudo lá na planilha, tudo bonitinho, para depois eu passar por cima deles de uma forma mais rápida. O que está acontecendo aqui, galera? Primeiro, a aba, eu estou utilizando, pessoal, agora só o Opera, tá? Navegador Opera é o que mais tem, assim, uma resposta rápida dentro da mini-VPS. Não sei se você usa uma outra VPS, mas pelo menos nessa mini-VPS que eu indico lá no conteúdo, é o que eu achei mais interessante. O Firefox trava, o Chrome trava e o Opera, ele roda liso, tá bom? Eu vou mostrar aqui primeiro, galera, a banca de alunos. Banca de alunos, do fechamento que eu fiz sexta-feira para cá, rodou sábado, domingo e hoje, pegou apenas três entradas. Uma em M5, aqui, ó, precisou de um martingale, mais uma na volatilidade 100. Essa daqui, galera, chegou até qual entrada, ó? 13, aí, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Chegou até a 19ª entrada. Sempre falo, procurem deixar a segurança legal, a segurança alta. Não fiquem focados em se arriscar. O método ABR, ele é um complemento de renda, é para você fazer uma alavancagem em segundo plano. Não por isso, galera, eu coloquei agora um plano vitalício. É para você esquecer que você tem aquela mensalidade para pagar, para uma vez que você adquirir a plataforma, você deixar uma segurança alta, que nem eu faço. Às vezes eu sei que vocês colocam lá seguranças mais baixas, porque você tem a mensalidade da plataforma. Agora já não tem mais essa desculpa. Colocou lá uma segurança alta, que nem eu coloco, deixa lá o negócio alavancando, tá? Eu vou fazer essa semana agora, com certeza, a nova página do método ABR, onde eu vou deixar tudo que a galera perguntou durante todos esses meses aí. Eu vou deixar tudo bonitinho lá, tudo explicado. Vai ser uma página show de bola para não deixar mais dúvidas, beleza? E mais uma entradinha aqui, ó, em M15. Na volatilidade 100 de um segundo, que precisou de um gale. Aqui, no método ABR de alunos, galera, aqui, ó, vamos pegar aqui a última semana. A última semana, vamos pegar aqui, foi dia 14, né? Do dia 14 para cá, o método ABR na banca de alunos me trouxe aí uma média diária de rendimentos em torno de 0,34%. Aqui vocês podem ver que no dia 14 ele estava com 0,56, mas do dia 15 ao dia 18 pegou 0,30, só que nos últimos três dias deu aquela levantadinha a mais, pegou 0,49. Dando 0,34, vamos pegar aqui novamente só para ficar legal, deu aí, ó, 0,34% ao dia na banca de alunos o método ABR. Então, do valor que eu comecei com 100 dólares, ó, que foi dia 4 de janeiro, eu já estou com 122,19 dólares, que representa uma alavancagem de 22% aí, só com o método ABR na minha banca de alunos. Claro, o restante dos ganhos, que forma esse 346, foi de bot e foi de estratégia manual. Pegando aqui agora, agora, galera, a questão dos bots, né? Quanto que eu já utilizei esse mês de fevereiro? Vamos pegar aqui, gerenciamento de bots. Mas, esse mês de fevereiro, galera, eu já usei, deixa eu ver aqui, nove dias que eu já utilizei o robô. Dentre esses dias aí, ó, bot Sniper, praticamente todos os dias, né, desses nove aí que eu tenho utilizado, só no dia 15 que eu utilizei o bot Netúnium, mas tem trazido aí uma alavancagem muito boa para a minha banca. Se eu for colocar do dia 1º de fevereiro até o dia 20, eu não coloquei o dia 21. Hoje é dia 21. Eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês o resultado agora, ó. Aqui, galera, bot Sniper, tá? Peguei 4,27. Deixa eu pegar minha calculadora aqui, já para colocar a soma. Ó, 4,27 com o bot Sniper. Qual a configuração dele, Cris? Tô trabalhando, pessoal, nesse momento aqui, ó, tô com 0,82 de stake inicial, faz parte já da minha banca, né, quanto mais a minha banca aumenta, mais a minha stake vai aumentar também, consequentemente, né. Tô trabalhando com barreira de 0,04, que está me trazendo uma segurança, um profit em torno de 33%. Sempre afirmo lá para você, sempre aconselho, quando for colocar o bot Sniper para funcionar, verifiquem na Binary quanto que a volatilidade 50 está pagando naquele momento, na barreira que você colocar. Coloca aqui na sua porcentagem de profit para que o seu Gale acompanhe certinho a sua recuperação, beleza? Contador. Hoje utilizei 7, tá? Condicional 7. RSI 8020. Tive esse resultado de 13 vitórias e 6 derrotas. Não foi um resultado, assim, que costuma acontecer, né, ele costuma dar uma assertividade bem maior do que essa, pelo menos nas minhas últimas utilizações, mas pegou um momento aqui de 2 loss seguidos, que foi o máximo que eu peguei hoje. Então, 4,27 no Sniper, e também deixei o Guardian funcionando. O Guardian hoje foi 11 a 0, tá? É aquele Differs que eu montei com loss virtual, tudo funcionando, Martingale, contagem de dígitos, está tudo certinho, o pessoal está utilizando ele também, e eu deixei ele trabalhando aí, ó, com 3 repetições para depois efetuar uma entrada. Os robôs, pessoal, o Guardian está trabalhando desde as 11h57 da manhã, e o Sniper 11h27 da manhã. Não que um começou antes do outro, né? É porque até pegar uma entrada, o Guardian, ele demora um pouco. Pessoal, está acabando a energia aqui em casa, direto, aqui no bairro, né? Eu estou desde as 7 horas da noite tentando gravar o vídeo. Só que dessa vez, ao invés de eu começar tudo de novo, eu vou continuar da onde eu parei, beleza? Então, vamos pegar aqui, ó, R$4,27 no Sniper, mais R$2,75 no Guardian, dá R$7,02. Voltando aqui para a configuração, está repetindo 3 dígitos 1 para efetuar uma compra de contrato, dizendo que o último dígito não vai ser 1. Ó, está vendo essa mensagem que apareceu? Foi do... da VPS, né? Caiu a energia, eu estava com o meu controle remoto em aberto, aí ele fechou agora porque voltou novamente a energia. Mas beleza, então. Depois eu vou lá, só faço meus ajustes referentes às novas stakes, e beleza, tá bom? Então aqui, vamos colocar esse valor no gerenciamento, aqui, ó, 7,02. deu aí mais 2,96%. Aqui, bot Sniper e bot Guardian. Bot Guardian, tá? Então, beleza. Mais aqui, computado, estou com R$244,17. R$244,17. Eu coloco aqui também só para ter um controle, tá, gente? Sobre os bots que eu estou utilizando, ó. Mesma coisa, comecei com a banca de R$100 lá em janeiro, só de bot o resultado já foi 144%, tá? Se eu pego a minha média diária com os bots aqui, média de operação, nem diária, né? Porque não são todos os dias. Mas tem se tornado cada vez mais frequente porque os bots têm se demonstrado aí com uma assertividade legal e eu tenho utilizado mais. principalmente porque eu estou trabalhando muito em segundo plano aqui e ele tem alavancado a minha banca. Eu tenho pegado em média por operação 4,60%. Mas teve um dia aqui, ó, que eu peguei com o Predador, né? Tem dias que eu pego mais, tem dias que eu pego menos, mas em média trazendo 4% para mim por operação, não por dia porque tem dias que eu pulo, tem dias que eu não faço, tá? E aqui na planilha geral do mês de fevereiro já está tudo somado aqui bot, método ABR, estratégia manual. Hoje eu fiz uma stake alone lá no Instagram, me trouxe em torno de 12,46 dólares e hoje eu consegui 6,12% de alavancagem. Se for somar aqui, galera, pegar a média, na verdade, do dia 1º de fevereiro até o dia 21, eu estou com uma média de 2,63% ao dia. É o que eu falo, não é para você fazer todo dia 3%, todo dia 5%. Não precisa. Um dia você pega um pouco mais, outro dia você pega um pouco menos, outros dias você não opera, o que importa é chegar no final do período, no final do mês, você ter essa taxa aí de 1% a 3%. 1% é pouco? Não é, pessoal. 1% ao dia. Se você fizer durante 30 dias, nós trabalhamos com juros compostos. Você vai estar trabalhando sempre em cima da sua banca atualizada. Então você vai ter sim bons resultados mantendo os pés no chão, não se colocando muito em perigo. Hoje, por exemplo, para quem viu o Minstake Alone, eu apostei ali no suporte e naquele momento ele ficou perto da minha barreira, mas depois com o histórico passado, com o tempo passando, o mercado realmente ele valorizou. Ele ficou respeitando aquele suporte que estava no terceiro toque. Aí eu fiz uma aposta lá, 100 dólares, peguei 12% e somou aqui na data de hoje, tá? Então a banca de alunos, galera, comecei em fevereiro com 202, já estou com 346, já estou com 71% de alavancagem no mês de fevereiro, tá? Então está dando uma bela uma bela alavancagem, com certeza até o final do mês eu consigo bater 400 e vou dobrar minha banca novamente, tá? Então vamos voltar aqui agora para a banca de rendimentos. Vamos colar. Ah, eu fechei a minha o meu a minha conexão, né? Porque caiu a força. Vamos abrir novamente aqui, ela abre a a VPS aqui para a gente ver a banca de rendimentos. Banca de rendimentos e a banca coletiva pegou mais entradas porque a minha segurança ela é mais arriscada, né? Ela tem eu tenho na verdade mais entradas então eu consigo puxar a minha segurança no script 2 a menos. Por exemplo aqui, enquanto a minha banca de alunos eu entro com 16 até o M3 e depois 13 a partir do M5 na banca de rendimentos e na banca coletiva eu entro com 14 até o M3 e depois 12 até o M15 eu consigo pegar mais entradas. Olha quantas entradinhas aqui, ó. M1 75 de um segundo ele chegou até a décima oitava mas foi aí tá tranquilo eu tenho aqui 25 entradas tô bem tranquilo com isso, ó. Aí tem entradinha no Bear tem entradinha aqui no M3 qual tem aqui mais, ó. M3 também no Bear Market vamos ver aqui embaixo mais, ó. M5 tem duas entradas M10 duas entradas e M15 mais duas entradas ou seja, pegou 10 entradas no total e eu consegui aí quanto que foi aqui vamos pegar a minha banca de rendimentos vamos pegar aqui banca de rendimentos, ó. Os últimos dias aqui a última semana a partir do dia 14 foi da semana passada ó, semana passada dia 14 a minha média que tem trazido a banca de rendimentos 0,11% ao dia eu separei os aportes pra que fique cada vez mais claro pra vocês tanto alunos quanto interessados quanto que o método ABR está rendendo para mim dependendo apenas dos robôs sem nenhum tipo de aporte tá aqui é o próprio robô fazendo essa minha média essa última semana me trouxe 0,11% na semana passada não fiz um aportezinho nessa semana coloco 50 dólares minha banca vai pra 1920 dólares vírgula 63 deixa eu colocar aqui aqui já tá de 500 dólares que eu saí em março dia 16 eu já estou com 284% de alavancagem lembrando que em setembro do ano passado foi onde eu comecei a fazer os meus aportes já joguei aqui também nos meus aportes a de 50 dólares aqui aqui dezembro mais lá pra baixo vamos pegar aqui fevereiro ó dia 21 de fevereiro coloquei esses 50 dólares aqui e eu tenho pessoal essa projeção nesse momento já tá com 0,18 ao dia que é desde quando eu comecei o abr se eu continuar nessa mesma entoada de média de 0,18 ao dia eu chegarei em setembro desse ano com 2.900 dólares sendo que eu comecei com uma banca de 500 dólares no início de março não vai lá pra não aqui ele tá contando desde setembro tá gente aqui eu coloquei vai 733 foi quando eu comecei os meus aportes em setembro desse ano aqui mesmo desse 733 a projeção vai estar em 2.900 dólares beleza e a banca coletiva galera essa aqui pegou as mesmas entradas da banca de rendimentos por quê? porque tem a mesma segurança o ópera eu gostei disso quando pega uma entradinha costuma pegar na outra também ele tem essa essa resposta rápida né por isso que eu tô utilizando ele aposentei o chrome aposentei o firefox tô só aqui no ópera e eu tenho aqui na minha banca coletiva da do dia 14 pra cá também depende apenas do método abr não tem aporte nem nada aqui é só quando um aluno quiser fazer o aporte mas eu vou tocar num assunto aqui que vocês não vão achar tão interessante mas é importante eu falar tá ó dia 14 aqui média de 10% deu né às vezes pega uma entradinha mais ou a menos mas no ópera tá mantendo bem legal então comecei com 892 dia 7 de fevereiro estou agora com 907 03 uma alavancagem de 1,63% da banca de uma forma segura né tá lá com rendimento legal uma segurança interessante que até o momento não teve susto nenhum teve aquele susto do mês passado né que chegou a 24 candles né uma galera infelizmente teve a banca do abr quebrada mas a gente tá voltando aí eu acabei não quebrando outras pessoas também que tinham seguranças mais altas acabaram saindo daquela sequência mas infelizmente alguns pegou aquela sequência que não não dava pelo menos comigo nunca tinha dado aquela sequência né mas pode acontecer por isso que eu deixo sempre uma segurança alta tá agora galera uma uma mensagem aí vocês viram que a CVM ela impediu lá o Marcelo de fazer Forex né trabalhar com operações aqui no Brasil mercado financeiro tal e é uma coisa galera bem complicada essa questão da banca coletiva né eu não posso fazer isso 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 aqui galera é errado é eu tô fazendo isso daqui que é exatamente pra pessoa entender como que funciona o método ABR de uma forma mais prática né pra quem quer conhecer ainda sem precisar fazer a própria configuração mas querendo ou não gente esses valores aqui são valores de terceiro na minha custódia eu não posso ficar mantendo isso daqui ainda depois do que aconteceu o que que eu vou fazer chegando o final de março eu vou pagar todos que entraram aqui com os devidos rendimentos e parou a banca coletiva infelizmente galera mas essa banca aqui que eu tô utilizando eu vou começar a deixar o que ao vivo rodando no meu outro computador e a galera me perguntando tirando dúvidas assim como eu fazia antes que aí vocês o que eu não deixo eu não fico deixando diversas bancas ao mesmo tempo eu vou tirar essa e vou colocar no lugar a banca do método abr ao vivo que eu deixo rodando aí pra vocês observarem e perguntando pra mim tirando dúvida que eu acho também interessante vocês vão estar vendo na prática e eu não vou ter o dinheiro de ninguém sob minha custódia beleza então pra que fique um negócio transparente continue transparente mas não ruim não ilegal porque é um teste que eu tentei aqui fazer mas querendo ou não não é o correto e não vamos correr por esse lado eu gosto de uma linha reta então vamos manter a reta acabou março eu faço aqui a devolução dos valores com rendimento mas depois não vai ter mais essa banca coletiva beleza então vamos fechar essa aqui vai fechar semana que vem né o mês de fevereiro pra vocês terem uma noção só vamos dar um mês aqui certinho aí a partir de março chega o último mês e a gente para com a coletiva beleza então beleza aí galera então galera foi isso né fechei o alunos fechei o rendimento fechei o coletivo aqui já mostrei pra vocês como que tá o mês de fevereiro né utilizando agora esses bots premium qualquer dúvida que vocês tiverem aí galera só deixar aqui nos comentários foi um vídeo aí depois de uma semana perdi um pouco do jeito né tal mas eu já retomo amanhã já tem liberação de bot depois tem estratégia na binary ou na derive vou tentar trazer aí uma aula sobre futuros é mercado futuro na binance que é a quinta aula do curso grátis que eu preciso trazer eu vou também colocar eu vou tentar trazer o aplicativo no máximo aí até o final de março que eu vou colocar um aplicativo pessoal tem pedido ah eu vou para celular eu vou para celular eu estou fazendo um aplicativo para que fique mais fácil também para que vocês consigam utilizar e é isso aí pessoal qualquer dúvida que vocês tiverem deixem aí nos comentários pode entrar em contato no e-mail segue no instagram aí também aqui ó novamente configuração esse é o robô guardian aqui é o guardian que é o dito differs estava aí fechou com 11 a 0 hoje e esse aqui o sniper que eu tenho utilizado praticamente todos os dias fechou 13 a 6 ficou mais próximo ali o wind loss mas ainda assim trazendo bons resultados aqui minha configuração e é isso aí galera acompanhe lá no instagram para estar vendo as coisas mais rápidas e é isso aí pessoal qualquer dúvida comentários instagram e-mail clica aí na descrição trader consistente para você ter acesso às minhas estratégias manuais aos meus robôs premiums ao método abr também eu vou renovar a página tanto do método abr quanto do trader consistente para ter as novas informações e tirando vai procurando tirar todas as dúvidas que vocês têm colocado para mim aí do conteúdo ok então é isso aí galera grande abraço a todos vamos voltar agora no no batente e é isso aí grande abraço até mais tchau 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 tchau